E tem agora a palavra a Sra. Deputada, Ana Rita Bessa, do CDS. Obrigada, Sra. Presidente. É uma constante deste plenário. Discutimos hoje três iniciativas que tratam as necessidades de recursos humanos, de profissionais de saúde, no SNS. Na verdade, não tratam bem do problema da falta de profissionais de saúde na sua origem e múltiplas causas. Focam-se numa questão única, que é uma agenda da esquerda, que é a vinculação destes profissionais à administração pública. E o Bloco até é bastante claro no seu objetivo principal. E diz na suspensão de motivos, e cito, é também evidente a necessidade de captar e fixar no SNS o máximo de profissionais. Diz no primeiro parágrafo da suspensão de motivos. O máximo. Não os adequados, não os necessários a cada serviço ou a cada unidade. Não. São todos. Todos. Em todos os serviços e organismos de toda a administração direta ou indireta do Ministério da Saúde. Todos. E convico-lhe permanente. O PCP, para além disto, acrescenta ainda a consolidação do tempo de serviço para efeitos de alteração de posicionamento. Falo, honra seja feita, sempre e em todos os setores, sem nenhuma consideração ou preocupação com o peso orçamental que se impõe aos contribuintes. Mas, claro, que as agendas ideológicas não se massam naturalmente com estas questões. Dito isto, não somos indiferentes às necessidades de profissionais de saúde. E tanto é assim que o CDS fez aprovar a Lei 87 de 2019, que reforça a autonomia das entidades do SNS para a contratação de recursos humanos. E é nesse âmbito e nesse espírito, a par de gritantes necessidades de investimento de capital nos meios do SNS, que colocamos e pensamos a questão das contratações. Uma palavra final sobre o projeto de resolução dos verdes, que acompanhamos. Situa a questão no problema dos enfermeiros. E, de facto, sabemos que o rácio de enfermeiros de 4,2 por mil habitantes é, em Portugal, dos mais baixos da OCDE. Sabemos que houve um acréscimo da imigração de enfermeiros durante a pandemia e que isso se relacionou com as condições de trabalho, salários e contratos. Sabemos que todos os hospitais do SNS e privados se queixaram da falta de enfermeiros durante esta fase. E sabemos também que temos proposto nesta Casa iniciativas legislativas que exigirão enfermeiros, seja na área dos cuidados paliativos, seja na área dos enfermeiros de família. E é por isso que entendemos que esta questão merece, de facto, uma ponderação por parte do Governo, como a política de fixação de enfermeiros no SNS, de acordo com as necessidades identificadas, pós-pandemia e pelas unidades, por cada uma das unidades e também pelo tipo de cuidados a prestar. E por isso acompanharemos esta iniciativa. Muito obrigada.